O que é que há? O que é que tá se passando nessa cabeça? O que é que há? O que é que tá me faltando Pra que eu te conheça melhor? Pra que eu te receba sem choque? Pra que eu te perceba no toque das mãos Em teu coração? O que é que há? O que é que há? Não ama o que tem pra se amar Que o sol tá se pondo E a gente não larga Essa angústia do olhar Telefona Não deixa que eu fuja Me ocupa os espaços vazios Me arranca dessa ansiedade Me acolhe Me acalma em teus braços Macios Macios O que é que há? O que é que tá se passando Com a minha cabeça? O que é que há? Telefona Telefona O que é que tá se passando Não deixa que eu fuja Me ocupa os espaços vazios Me arranca dessa ansiedade Me acolhe Me acalma Em teus braços Macios Macios O que é que há? O que é que há? O que é que há? O que é que há?